Eu tava aqui com o Shardog aberto Da Lili, mas agora já que você tocou no assunto Né mano, você se envolveu em uma grande polêmica Com esses negócios de pegar lutador Você pegou aí um que ninguém gostou Que o Brasil, mano O Brasil estava certo Desculpa, Brasil Como é que foi esse lance aí com o Kobe Colton? Kobe que? Kobe gosta de dedada Alguma coisa contra? O meu que eu também Não tem nada contra Eu só não vou me lameda de bosta Mas ele pode fazer a chuca Você falou junto, você também Sabe que eu não gosto disso, né cara Já discutiu muito sobre isso Então, mas eu não sei se ele tinha feito A gente tava voltando do cassino, tava jogando Vai que ele não tinha feito essa chuca E como é que você conheceu ele? Ele me chamou no Instagram E eu não sabia que ele era odiado pelo Brasil Porque eu tô nem aí pra lutador Nem me importo de ver o Brasil Ele te chamou no Instagram E aí, vamos Vamos dar uma volta Vamos jantar Aí eu falei Ah, vamos, né Tava fazendo nada Tava em Miami Falei, vamos Aí ele me levou no cassino Ele me levou pra jantar Foi super simpático, inclusive Gente boa pra caralho Gente boa pra caralho Aí a Priscila mandou assim A mulher de uma empresária Pô, Leandro, você sabe onde você tá? Eu falei Eu tô aqui com o lutador Deve ser Aí ela falou Você tá com o Kobe Kobe Fuleiro Eu não sei nem falar O sobrenome dele Ele é o cara mais odiado do Brasil Eu falei, mentira Eu falei, por quê? Não, porque ele xingou Tu não lembra? Ele falou que o brasileiro Era um bando de porcos nojentos Sim E eu não lembrava Aí eu perguntei ele Por que ele tinha feito aquilo Ele falou, não Então aquele é um personagem Naquela época Eu tava prestes a ser demitido do UFC Eu precisava fazer alguma coisa Pra chamar atenção E aí ele fez isso Que acabou vendendo mais, né Vendendo a luta dele Promovendo É, ele ficou muito grande Depois que ele começou A ter esse personagem Mas não é personagem Não é? Mano, pra que ele ia falar Que ela inventou essa merda Que ele inventou de mim na internet Se não é personagem Eu nunca discuti com ele Eu nunca briguei com ele Nunca tratei ele mal E ele falou mal de mim Porque ele queria fugir Da luta dele, né Contra aquele cara lá Que inclusive depois Ele tomou um pau Do cara de O Usman Isso, ele queria fugir Daquela luta Só que ele não sabia o que fazer E aí ele postou a nossa foto Que a gente tirou na academia dele, né No Instagram E a foto repercutiu muito na época E acho que ele viu ali Uma brecha pra quê? Mano, muito hate Na foto foi muito hate E muito americano chipano, né E os brasileiros hate E aí eu acho que ele falou assim Mano, quer saber? Vou falar uma merda na internet Dessa menina aqui Porque a pessoa vai esquecer Que eu tô fugindo da luta E vai focar só nisso Aí ele pegou e falou aquela merda Que merda? Dá pra falar? Eu não fiquei sabendo Dá pra falar? É pesado Pô, pode falar, pô Então ele falou assim Então eu não vou lutar E na época eu já tava Há dois meses aqui no Brasil Eu fiquei com ele uma vez só Eu não vou lutar Porque a gente tava enfiando Até minhas bolas na poliana Nossa Ele falou assim mesmo Aí na época eu tava ficando Com um cara aqui no Brasil E eu gostava do cara Só que o cara era do Free Fire Meu Deus E se eu não postasse nada Se eu não postasse nada O cara não ia saber Falei, ah, não vou postar não Deixa esse otário pra lá Porque na época também Eu sabia que era mentira Ele não fez isso com você O que? Cara, o cara foi duas sentadas Não deu nem tempo Não deu tempo Foi muito rápido Não deu tempo Colocar bola Nem nada mais Cara, Valde, você não existe Eu tava pensando Que ia vir as bolas Eu tava esperando as bolas E mais algumas coisas Mas tô duas vezes no graveto E parou Eu falei, cadê a bola? Cadê a bola? Não veio bola Não veio nada Ainda queria dedada no rap Aí Ele que pediu mesmo Claro Depois que acabou Ele falou Me desculpe, foi muito rápido Tem como você continuar? Não, aí depois a gente Depois eu não vou contar o resto Não, não, isso Conte como você pode Aí Não, porque vai que tem criança Assistindo aí, né? Não, mas Nossa audiência aqui é mais adulta Graças a Deus Nossa audiência não tem criança Aí foi isso Aí eu voltei pro Brasil, né? Voltei pro Brasil E E tipo Mano, ele falava comigo todo dia Queria casar Não Eu acho que tem uns prints Mas não vou achar agora, né? Não, não precisa Não precisa Queria casar E me ligava Ele me ligava Videchamada o dia todo Ele botava o celular assim Pra ele ver meu treino Porque ele não desligava Ele ficava vendo meu treino Jura? Ligava a videochamada Ah, eu tô comprando uma casa grande Aqui pra você vir Trazer seu filho morar aqui comigo Eu falava, mano Então Então Eu não quero casar Eu não quero namorar Eu não vou pra aí Eu não vou morar aí fora E ele ficava insistindo E eu falava que eu não ia E aí a gente foi esfriando, né? Porque eu fui deixando ele no vácuo Fui parando de responder Mas a gente nunca se tratou mal E nunca E nunca se desrespeitou Enquanto a gente se falava Foi um lance É por isso que eu não entendi O porquê do nada Ele fazer isso E eu digo que foi por causa Que ele tava fugindo da luta Porque eu não dei motivo nenhum Pra ele falar mal de mim Inventar aquela mentira da peste Que a bola não vem Ele quis meio que ser machão É, gostoso Mano Ele pegou Você achava que eu tanto de foto Que ele posta com um monte de mulher Aquela mulher deve ver lá Uma unha de bosta Não ia ter no dedo nele Porque Onde é que ele dá Quando ele pega aquele tanto de mulher Com duas sentadas Caramba, velho Eu fiquei sem palavras Eu realmente É que acontece com você também, né? Não, cara Não Na verdade Todo homem é precoce, né, velho? Cara, não Não, não, não É dois minutos também Não, cara Depende de um homem Não, dois minutos Não é duas sentadas Ah, não É verdade Mas você sabia? Não foi dois minutos Foi duas sentadas Eu vou falar Já que tem duas mulheres aqui Elas podem até me ajudar A superar isso Você sabia que eu Uma vez Estava Mas não vou nem falar Na casa de quem Foi o que você conhece Foi no Influenciador É Eu estava muito afim de uma mina E já tinha saído com ela Assim umas três, quatro vezes Então você já estava acostumado? Não, não Mas tinha saído assim Só beijinho Mas sempre com um amigo Não, nada Ah, nem beijo E eu sempre queria ficar com ela Puta, tinha um tesão nela Gata Era um estilo e tal E eu sempre queria ficar com ela Mas aí, puta Tinha vez que ela ficou com outros caras Às vezes nada E a gente saindo junto com uma amiga Isso aí não rolava nada Aí chegou um dia Não vou nem falar detalhes Se ela assistiu isso Mas chegou um dia Que Chegou um dia que vão dizer Nós somos os últimos a dormir É E aí Eu falei, mano Será que hoje vai rolar? E aí meio que a gente foi Dormir na mesma cama E aí Vai Então ela vira Deixou eu dar um beijinho Aí eu falei, puta que pariu Ela está querendo Deixou, mano Dar um beijinho, né Porque senão tinha virado o rosto Deixou Aí ela O segundo ela já Deu o beijinho junto O terceiro ela já deu uma linguada Na minha língua E o dedo escorregando Não Eu falei, não Não rolou Não foi isso de dedo Foi a questão De duas sentadas E aí Eu estava Tudo bem que eu estava embriagado Eu já estava há tanto tempo Querendo Querendo essa menina E a hora que aconteceu Ele Estava meia bomba Não conseguia Deixar duro É o álcool, mano Eu não conseguia ficar excitado Meu Deus do céu Nossa Eu não vou conseguir comer Essa menina A aventura Eu vou passar de brocha Dez Dez dias Dez saída Tentando ficar com essa menina Na hora que ela quer Não vai Nossa, já aconteceu muito comigo Aí eu fiquei lá Me acabando sozinha Acontece com mulher também? Não, eu não Eu brochar Ah tá Do homem É o homem Nossa senhora Teve um tempo Na época que eu estava jogando Muito Free Fire, né Eu tenho meu melhor amigo Que é o Vrau Não o Vrau delas Vrau nelas Sei lá como é que chama É o O nick dele era Vrau O nome dele é Victor E aí ele é meu melhor amigo A gente conversava de tudo Que teve uma época Que eu fiquei bem mal mesmo de cabeça E aí ele Que estava sempre comigo, né Conversando Então ele é meu melhor web amigo E aí eu falei com ele Tipo Mano, eu fiquei com cinco caras Tentei ficar, né Com cinco caras Não Não juntos Gostaria Mas não foi assim Aí Aí Tipo Tipo Eu tentei ficar com um O cara foi lá e brochou E eu Já fiquei assim, né Falei, tá bom Tudo bem Acontece O segundo Brochou Mas foi num período assim De tempos, tá Pelo amor de Deus É, não foi na mesma semana Não foi Vai, faz a fila Bem mais de cada vez Agora tô assim Aí Tô raipada, porra Tá mesmo Aí 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 tá no quinto Falei, mano Tem alguma coisa errada comigo Ué Sou eu que tô fazendo os caras brocharem Não tenho condição, não Sou eu Aí eu falei com o meu amigo, né Falei, Vrau Posso te perguntar uma coisa? Porque eu não tinha pra quem perguntar Ele falou, vai Vai, cansada, fala Eu falei, mano Tô tentando ficar com os caras E os caras tão tudo brochando Falei O que que estou fazendo de errado? Ele, ah Então, o que acontece? Você é uma menina bonita Você É famosa Não sei o que Os caras ficam nervosos e tal Os caras ficam nervosos Porque, tipo assim Brochou, já não dava outra chance Já saia fora Já ia pra outro Eu falei, mano Então, isso aqui não vou Vai brochar de novo Me passar raiva Pô Caramba, mano E aí Eu falei, ah Você é má também, hein, mano Aí o último Mas eu ia fazer o que Se eu não sabe Ah, foi o deslobo deles Às vezes fica duro Acorda, mas eu dei de bosta Ai Ele tá dando umas dicas boas Olha lá Aí Aí o último Eu dei uma chance Na segunda Aí na segunda chance O cara deu conta, né Eu falei, olha, rapaz Será que o Vralho estava certo? Que foi o Vralho que falou Não, vai lá e dá mais uma chance Pro cara e tal Ele tava só nervoso Na segunda vez Ele vai estar menos nervoso e tal Aí, mas na segunda vez Ele ainda tava um pouco nervoso Começou a beber e tal Falei, não, vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui amanhecer Calma, tá tudo bem Fica aqui dentro aqui No meu colinho Tá tudo bem, tá tudo bem Não, eu acho que o álcool É uma bagulha Daí ele ficou mais calmo, né Com o tempo E aí depois ele conseguia Eu falei, olha, gente Então os caras ficam nervosos Eu não sabia E aí E aí Eu vou sair E aí Eu vou sair E aí